Quem é mais vencedor, diga glória a Deus Vai em cima Chegou o dia da sua resposta em nome de Jesus Aleluia Declare com fé Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Lez bem-vindo ao nosso meio, Senhor Jesus Escolhemos e a melhor parte quer ficar aos teus pés Abra o seu coração, confere, declare, decidir Decidir Não desistir Decidir Jamais desanimar Decidir Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Eu não sou nada Eu não sou nada Tu és Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Aleluia, 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 aleluia Oh, digna és tu, Jesus Oh, digna és tu, Jesus Declare com alegria Decidir Decidir Não desistir Decidir Jamais Jamais desanimar Decidir Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Decidir Decidir Não desistir Decidir Jamais desanimar Decidir Não me esconder Perseverar Perseverar Até o fim E obedecer Eu passo as mãos para os céus E creio que hoje é o dia da sua resposta Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos O mais alto Receba da vida de Deus Receba da vida de Deus Receba da vida de Deus Decidir Decidir Não desistir Decidir Jamais desanimar Decidir Não me esconder Perseverar Até o fim E obedecer Decidir Não desistir Decidir Decidir Jamais desanimar Decidir Não me esconder Perseverar Até o fim Levanta as suas mãos Eu não sou nada Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Não desistir Aleluia 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 Senhor Jesus, isso mesmo Oh, se mova Espírito Santo Se mova neste lugar Oh, queremos o teu reino Meu pai, cruzar o teu reino Em nome de Jesus Oh, receba da vida de Deus Receba da força de Deus Sobre ti, em nome de Jesus Oh, aleluia Vanda suas mãos mais alto É claro, teu reino é sempre eterno Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora Isso, igreja, adore ao Senhor A tua igreja te adora Oh, o teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, bondade, fidelidade A tua igreja te adora Aleluia A tua igreja te adora Oh, aleluia Como é lindo te adorar, Senhor Jesus Como é lindo te pertencer, ó Rei Oh, diga pra Ele Diga pra Ele, Jesus O meu coração é teu Fala pra Ele, Jesus Quero priorizar o teu reino E a tua justiça Oh, se entregue a Ele Oh, se humilhe Se humilhe diante do altar Pai, Pai, Pai Venha transformar vidas Testa tarde, Espírito Santo Oh, que todos saiam daqui hoje renovados Que todos saiam daqui cheios de ti Cheios da tua presença Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba mais Receba mais Receba mais da força de Deus Ele habita em meus louvor Do seu povo O Senhor está na congregação dos poderosos Quero ouvir a sua voz Teu reino é sempre eterno Teu reino é sempre eterno Firmado Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Glória a Deus Toma o seu assento Por favor, amados Em nome de Jesus Fica à vontade